Música Salve noção alviverde, Adriano Facts na área. Estou aqui para perguntar se você... Você, 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 você quer. Você, você, você quer um dinheirinho público para construir sua casa? Está lá na sua construção, humilde, sofrendo para conseguir grana para terminar a construção? Pega dinheiro público e dá o calote. Mário Celso Cunha veio recentemente à imprensa, na verdade ele não veio à imprensa, foi numa reunião do Conselho do Atlético e falou, pega o dinheiro emprestado, nós não vamos pagar. Pega o dinheiro emprestado e não paga, amiguinho. Mário Celso Cunha, tem alguma coisa de errado nisso? Tem alguma coisa de errado em pedir dinheiro público e dar o calote? Ué, por que não? Você mesmo deu declaração numa reunião para os conselheiros do Atlético, dizendo, vamos pegar esse dinheiro, depois você não pagar, o governo vai perdoar a dívida. Sério, o governo vai perdoar a dívida? Por que não? Isso que você falou, Mário Celso Cunha, é a mesma coisa que dizer, todo mundo que tem financiamento pela Caixa, Caixa Conona Federal, Minha Casa Minha Vida, o governo vai perdoar sua dívida, não pague. Viu? Você tem financiamento. Você que tem financiamento pela Caixa, não pague. O governo vai perdoar a sua dívida. Por que não? Por que a dívida do Atlético tem que ser perdoada? Já que o governo vai perdoar as dívidas, perdoe então o IPTU da minha casa que está atrasado. Por que não? Perdoe o IPVA do meu carro também, está atrasado. Por que não? O secretário da Copa falou, Mário Celso Cunha, vamos dar o calote, não precisa pagar essa dívida. Pô, que legal, eu não acredito que o governo ainda vai emprestar o dinheiro para quem diz já de cara, não vamos pagar a dívida. Qual será a contrapartida do Atlético para emprestar esse dinheiro? Uma sala na nova Arena da Baixada, uma sala no novo Privadão para a Secretaria de Esportes do Paraná. Cacete, eu vou investir 190 milhões em troca de uma sala. Pô, me dá um milhão que eu sei de uma sala da minha casa para vocês. Pô, o resto da vida. Me dá um milhão que eu sei de uma casa para vocês também. Meu Deus do céu, 190 milhões em troca de uma sala. Ah, vocês estão brincando com o povo paranaense, né? Mário Celso Cunha, coroné, vocês estão brincando com o povo paranaense, né? A verdade, galera, é que política é nojenta. Político é tudo bando de vagabundo. Certa vez eu escrevi uma coluna, uma das minhas últimas colunas no site do Vococha, e disse que político é tudo prostituto de poder. E é verdade, prostituto de poder. Se precisar, vende a mãe em troca de poder e dinheiro. E é verdade, ameaçaram me processar. Uma vez um político, um politiqueiro desses que se diz coxa branca, me encontrou num boteco da cidade e disse que ia me processar. Ué, processo então? Falei alguma coisa errada? Político é prostituto de poder. E é isso aí mesmo. Cadê? As eleições estão chegando. Cadê aquele bando de político pseudo-coxa branca que vem pedir voto para a torcida coxa e na hora que é eleito, simplesmente desaparece. Ah, eu não quero misturar a política com a paixão clubística. Ah, é verdade. Na hora de pedir voto, você é torcedor de coxa. Na hora de defender o coxa em alguma coisa que ele precise, aprovar um projeto de estádio, alguma coisa assim. Cadê o político coxa branca? Eu não vou misturar minha paixão pelo futebol com a política. Ah, vocês são muito vagabundo mesmo. É brincadeira. A politicagem é uma coisa vergonhosa. E você, atleticano, que está vendo esse vídeo, que está vendo tudo o que está acontecendo. Eu até entendo você. No primeiro momento, a paixão pelo futebol fala mais alto. Tira a sarra do torcedor, coxa branca. Para nisso, não existe. Tudo bem. Ah, vamos ganhar um estádio na prefeitura. Vamos ter o shopping center mais moderno do sul do mundo. Tudo bem, tiração de sarro. Talvez eu fizesse isso no primeiro momento. Mas agora a coisa está ficando séria. Vocês estão vendo que está sendo feita a maior tramonha para entrar dinheiro público na obra do estádio de vocês. E aí, vocês vão permitir isso? Vão. Tudo bem. Vocês podem aceitar esse tipo de coisa. Mas eu não quero nunca mais ver algum atleticano dizendo Meu Deus, que político corrupto. Que político desonesto. Vocês são desonestos. Vocês permitiram que políticos usassem de corrupção para construir o estádio de vocês. Vocês não podem reclamar mais de corrupção nenhuma. Olha, o Lula me tirou nos esquemas do Mensalão. Pô, legal. Legal. Se eu pudesse, eu faria o mesmo. Não é criticando. Vocês são desonestos. Faria o mesmo. Aí o Deiroso desviou um milhão para a empresa da mulher dele. Pô, legal. Legal, pô. Isso aí, Deiroso. Vocês são desonestos. O governo do Paraná está desviando 190 milhões para construir o meu estádio. Aí quando você chegar no posto de saúde, precisar de um posto de saúde, ai, meu filho não tem atendimento. Azar. Pelo menos o seu time tem o estádio mais moderno do sul do mundo. Fique feliz com isso. Vê lá se o Metralha vai te dar uma consulta médica daí. Vocês são desonestos. Próxima vez você for assaltado no meio da rua, ai, essa cidade não tem policiamento. E daí o Atlético tem o shopping center mais moderno do sul do mundo. Fique feliz com isso. Vocês são desonestos. Oxente, bichinho, mas no Ceará vai ter disso também? Ah, Ceará não tem disso não, bichinho. Opa, grande Luiz Gonzaga. Cara, no Ceará realmente eu não sei se vai ter, mas em São Paulo vai ter uma mais descarada que aqui de Curitiba ainda. Vão dar, sei lá, um bilhão para construir o estádio Corinthians. O Brasil realmente é um país ridículo, ridículo. E o povo está aí sentado, de braços cruzados, ai, eu não tenho o que fazer. Bom, eu estou fazendo esse vídeo. Espero que vocês, na hora das eleições, lembrem todos os políticos que vão lá pedir votos para o Coxa. Um já foi diretor, fez parte da diretoria, sumiu. Não sei por que sumiu. Estranho. Quero ver. Chegando a eleição ele aparece de novo. Outro faz parte da Federação Paranaense de Futebol. Outro é do tal Partido Verde, mas volta e meia está lá na obra da baixada, da Copa. Presta atenção, população, na hora de votar. Beleza? Então é isso, governo. Perdoe minha dívida de IPTU, perdoe todas as minhas dívidas de IPVA, perdoe meus financiamentos aí, que eu estou tentando comprar um apartamentinho. Não vou pagar. Perdoe, por favor. Beleza? Seu secretário da Copa, é uma vergonha. Eu não sei como você ainda não foi tirado do cargo. Sério, é uma vergonha. Você não tem vergonha do que você fez. O povo, o governo deveria ter vergonha do que você fez e ter esculachado dessa secretaria da Copa. Aí, sei lá, põe um outro atleticano para fazer o serviço sujo que você está fazendo. Vocês são desonestos. Tudo bem, mas você devia sair dessa merda. Sério, devia sair dessa merda. Alô? Ah, tá. Não, não. Não, eu não sabia. Eu não sabia que não podia falar que não era para pagar. Não, sério, me desculpe. Eu não sabia. Ah, não tem problema nenhum? É só falar que eu não sabia? É, eu não sabia mesmo. Ah, então beleza. Estou livre. Posso continuar fazendo meus vídeos? Maravilha. Fechou. Valeu, Betão. Até mais. Isso aí. Estou perdoado. Falei que eu não sabia. Estou perdoado. Salve, moçada. Esse daqui foi Adriano Fex. Puto da cara. Indignado com essa merda toda. Para o Doutor X.